Música Chame então o professor Ademir para dar início aos trabalhos e desejo a todos, em nome da Unidade Central de Recursos Humanos, um ótimo evento. Obrigado. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fico até, de certa forma, constrangido em ser chamado especialista, na frente aqui de uma população que conhece muito bem o assunto, com diretores de recursos humanos, de secretarias e assim por diante, e que eu vou trazer uma visão de quem trabalhou nessa área e trabalha nessa área e que tem alguma vivência com RH e com RH na área pública. Uma das coisas que o Tiago deixou de falar ali é que eu fui funcionário, quer dizer, esta secretaria de meio ambiente, saneamento e tal, é a minha origem profissional, inclusive. Foi por aqui que eu fui formado profissionalmente, meu primeiro emprego, coisa desse tipo. Eu fui funcionário da Sabesp durante 15 anos e já faz algum tempo, eu saí de lá, de 1990. E essas coisas são meio complicadas, porque eu lembro desse auditório aqui, por duas oportunidades, que eu era da área de RH, gerente de treinamento e desenvolvimento, de outras áreas também, e eu consegui trazer ou utilizar este auditório para duas ocasiões, numa situação em que... Uma delas foi um diretor da empresa de águas de Berlim, que estava no Brasil, então a gente conseguiu trazer aqui para bater um papo com os profissionais da Sabesp. E uma outra, logo depois da Constituição de 88, já dei minha idade, em que nós trouxemos o pessoal do Ministério Público, algumas pessoas do Ministério Público, para falar desse novo papel do Ministério Público e da responsabilidade civil sobre acidentes de trabalho e tal, e foi um evento bastante importante. Mas isso já faz 24 anos, brincadeira, mas estamos aqui. Então, essa minha experiência na Sabesp e a experiência em várias outras organizações, na área pública e também na área privada, eu acho que permite trazer para vocês aqui algumas visões de situações e de problemas que eu acredito que vocês vão se encontrar e, eventualmente, até vão fazer um pano de fundo, porque é mais importante mesmo, que é a discussão que nós vamos ter nesse espaço aqui. Quer dizer, essa coisa... O Tiago colocou muito bem. Todo mundo gosta de avaliar ou de ser avaliado e faz isso com naturalidade no dia a dia. quando a gente adquire um produto, quando a gente escolhe um determinado local para passear, a gente está avaliando. E, realmente, a maioria das pessoas tem preferências por esta ou por aquela situação, um gosta de roxo, o outro gosta de amarelo, sei lá. Então, essas coisas são muito comuns e a gente faz isso com grande facilidade. E espera também que, na organização, isto aconteça. É sempre bom ter feedback, ter o retorno daquilo que a gente está fazendo, como é que a gente está fazendo, se está indo bem ou não está indo bem. Normalmente, a gente gosta de ouvir que está indo bem. Nem sempre a gente vai bem. Ou, pelo menos, não é que não vai bem, não atende aquelas expectativas que são colocadas sobre a nossa posição, sobre o nosso trabalho e tudo mais. E a grande dificuldade é justamente essa, é saber quais são essas expectativas. Então, quando a gente fala de avaliação, de desempenho, a gente tem que sempre perguntar, avaliar para quê? Quer dizer, qual é o objetivo desse processo que está sendo colocado em uma determinada organização? E a gente tem aqui, quer dizer, a primeira coisa que se faz ou se pensa em um processo de avaliação é justamente melhorar o desempenho da equipe. Quer dizer, procurar sempre ter uma melhoria contínua, sempre fazer melhor, sempre poder atender melhor, sempre poder ter retornos ou resultados melhores. O segundo aspecto é alinhar as competências necessárias, as capacitações necessárias dos indivíduos, àquelas necessidades da organização. E um terceiro aspecto é divulgar e estabelecer uma convergência, vamos dizer assim, entre as metas da organização e as necessidades dos indivíduos, as expectativas dos indivíduos. No fundo, a gente está usando o sistema de avaliação, ou deveria usar o sistema de avaliação, para tomar decisões. Para tomar decisões em relação às recompensas que vão ser colocadas, e aí, recompensas, a gente inclui aumentos salariais, promoções, todos esses aspectos que dizem respeito às movimentações das pessoas na organização. E, nesse sentido, nada melhor do que estabelecer o objetivo, estabelecer o porquê que se vai avaliar. E, quando a gente fala dessa coisa do porquê avaliar, a gente muda, ou deve mudar, pelo menos do meu ponto de vista, até a própria terminologia de avaliação do desempenho, para o que a gente chama de gestão do desempenho. Ou seja, verificar, estabelecer o que é pretendido, e, a partir daí, identificar quais são as lacunas existentes entre a situação atual e o que se pretende alcançar. E esta situação não se faz simplesmente num momento, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, dependendo do procedimento, para preencher um formulário e encaminhar esse formulário para a área de recursos humanos, para a promoção de determinadas recompensas ou punições, eventualmente, se isso pode acontecer. A gente tem que ter esses três aspectos aqui, do planejamento, o acompanhamento e, aí sim, a avaliação. Quer dizer, realizar este processo de gestão do desempenho é algo que faz com que a coisa se transforme significativamente. Avaliar simplesmente, sem ter falado para a pessoa ou para os indivíduos, previamente, o que deles é esperado. Combinar, existe uma palavra mais forte até, pactuar, o que deve ser feito durante um determinado período para se atingir aquele determinado objetivo, e, a partir daí, então, sim, ao final do período, avaliar se aquilo foi feito, se foi atingido ou não, aí sim a gente tem uma condição de dizer que estamos fazendo alguma coisa para a melhoria do desempenho, para a melhoria das condições de uma determinada organização, e, obviamente, a partir da movimentação das pessoas. Então, a gestão do desempenho é algo mais amplo. Ela não se prende a uma mensuração pura e simples e um registro daquela mensuração. Ela pretende, realmente, fazer com que a coisa aconteça. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar que esse processo é vinculado com três aspectos fundamentais, o indivíduo, a gestão de pessoas e o negócio ou missão da empresa, da organização, dependendo de onde a gente esteja. Quando eu falo de gestão de pessoas, eu não estou falando da unidade de recursos humanos, daquele grupo de especialistas na área que vai desenvolver programas e vai acompanhar e, eventualmente, até controlar o processo. Eu falo da gestão de pessoas com o papel do gestor, um papel preponderante daquele indivíduo que está ocupando uma posição gerencial. Quer dizer, quem está na área de finanças, quem está em uma área operacional, quem está em uma área mais técnica, sei lá, específica de uma determinada organização, ele tem, realmente, a necessidade de conhecer aquele assunto que ele está atuando, mas, fundamentalmente, ele tem que conhecer as relações com as pessoas. E isso é, realmente, o que é mais difícil. Os gerentes, em muitos casos, não entendem que isto seja uma responsabilidade deles. Isso é problema do RH. E não é, é um problema dele. É por meio das pessoas que as coisas acontecem. Um gerente só atinge o objetivo estabelecido para a área dele por meio das pessoas. Então, esse conjunto de situações deve ser considerado. Quer dizer, a própria missão, a própria sistemática de trabalho de uma organização vai interferir significativamente no tipo de sistema de avaliação que vai ser colocado. Nós vamos ver que existem vários modelos aí, a gente vai realizar um mix desse tipo de coisa para poder atender essas situações. E, obviamente, desenvolver ou procurar desenvolver os gestores para que esse tipo de situação aconteça. Que, já adiantando aqui o debate que nós vamos ter depois, é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, dadas essa premissa que se tem de que o gestor não é responsável pela gestão de pessoas, pelas pessoas que estão ali. Muito bem. Nesse sentido, a gente considera até que, no setor público, o que vem acontecendo, basicamente, em termos de avaliações, é a eliminação do gestor. Porque o gestor, ou porque tem essa coisa da transitoriedade muito forte, tem a situação de uma eventual... Eventual não, quase sempre acontece, do gestor ser um cargo de confiança. E, portanto, hoje ele é gestor, amanhã ele é subordinado, e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que foi subordinada dele nesse momento pode ser o gestor no dia seguinte, o chefe dele no momento seguinte. E isso acaba gerando, de certa forma, um aspecto lá de um certo acobertamento, um certo constrangimento de tomar atitudes mais fortes, ou acompanhamentos mais fortes. Então, as pessoas preferem se isentar desse tipo de coisa e jogar a avaliação para aspectos mais objetivos. Aqui tem três exemplos, vocês devem ter mais algumas outras situações. Quer dizer, movimentações ou reconhecimentos, valorização da pessoa, baseada no tempo, tempo de serviço, pura e simplesmente. Adicional para o tempo de serviço é algo que vai sendo acumulado, e, mais na promoção, uma grande parte do processo de avaliação recai sobre o tempo de serviço. Um outro aspecto também é o conhecimento que a pessoa tem. Então, se faz lá um conjunto de provas e certificações, ou de provas para verificar se ele conhece ou não aquele tipo de coisa. E, por fim, aqui, os títulos que ele obtém, se ele é um doutor, se ele é um especialista, ele vai acumulando pontos também para esse tipo de coisa, e, no fim das contas, acaba sendo promovido. Então, são ou promovido ou movimentado salarialmente. Então, a gente tem, normalmente, aspectos centrados predominantemente em situações objetivas. Para quê? Para eliminar ou minimizar a participação do gestor nesse processo. E o gestor é fundamental. Se a gente pensar, fazendo sempre... Infelizmente, a gente acaba fazendo analogias com a iniciativa privada e com a pequena empresa e coisas desse tipo. Mesmo que a gente não tenha, na iniciativa privada, ou mesmo no setor público, se a gente não tenha um sistema de avaliação estruturado, como o Tiago coloca, a gente está avaliando as pessoas. A gente sabe quem é quem, com quem a gente pode contar, com o tipo de capacitação que determinada pessoa tem. Ou seja, há aspectos que não são pura e simplesmente objetivos, são aspectos chamados de subjetivos, que interferem e interferem significativamente na atuação da pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, que se título, especialização, mestrado, doutorado, fosse algo que tenha relação direta com o desempenho da pessoa, o setor público brasileiro seria o mais eficiente do mundo. porque eu vejo, nas experiências que eu tenho, o pessoal extremamente capacitado. A pessoa vai buscar o título, vai buscar o curso, vai buscar se preparar e assim por diante. Só que não depende só disso, nem sempre aquela pessoa titulada, aquela pessoa que tem uma formação, é a pessoa que faz a coisa acontecer. Às vezes, a pessoa que não tem a formação tem mais disponibilidade, compromisso, engajamento com o trabalho e não é reconhecido por um sistema desse tipo. E aí vem lá o que nós vamos falar no final, uma certa injustiça, um sentimento de injustiça. Eu que faço acontecer, mas ele que recebeu a promoção porque ele tem um título e eu não tenho. Ou seja, os aspectos, entre aspas, subjetivos, muitas vezes são mais importantes e mais verificáveis, vamos dizer assim, no dia a dia do que os aspectos objetivos. Mas, como não se confia no gerente, vamos dizer assim, vamos tirar o gerente da jogada e aí vamos colocar o aspecto objetivo para resolver a situação. E nem sempre isso é bom, nem sempre isso traduz injustiça. Mesmo o concurso público trazendo essa situação, sem dúvida nenhuma, ele tem uma importância enorme para coibir as situações que o Tiago colocou. Mas não necessariamente o concurso público escolhe os melhores. Se fosse assim, a iniciativa privada seria totalmente ineficiente. Não tem concurso público. A pessoa entra lá pelo seu currículo, pelo que ela fez, pelo que ela... Inclusive pela adequação do seu estilo com a cultura de uma determinada organização. E, a partir daí, então, é aí que ela se desenvolve bem. Ela pode dar certo em uma empresa, pode não dar certo na outra. Mas não é só pelo seu conhecimento, é por um conjunto de outras situações. E aí eu pego um gancho para dizer o seguinte. Quer dizer, a gente, pela FIA mesmo, nos diversos trabalhos que nós realizamos aí na área pública e na área privada, a gente tem visto que um só item de avaliação não é uma forma adequada de realizar o processo de gestão do desempenho. Estabelecer somente uma forma não é possível. Há necessidade de verificar aspectos objetivos, isso é importante, porque as pessoas precisam se desenvolver, as pessoas precisam adquirir mais conhecimento, principalmente na era que nós estamos vivendo, que o conhecimento passa, se desfaz com grande facilidade. Isso é importante. Mas essas outras situações, o seu desenvolvimento profissional, pessoal, precisa ser considerado. Então, há uma série de possibilidades de realização, de verificações desse tipo, e que a gente prefere, quando sugerimos, quando participamos de processos de montagem desse tipo de trabalho, de realizar muito mais uma cesta de indicadores, vamos dizer assim, de evidências do desenvolvimento da pessoa, do que se centrar exclusivamente naquele ponto, ou num ponto apenas. Então, algumas formas de verificação. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o objetivo desse sistema de avaliação, do sistema de gestão do desempenho que a gente tem. Quer dizer, nós vamos trabalhar, que é uma discussão enorme, exclusivamente com desempenho para verificar, desculpe, com desempenho exclusivamente para verificar o desenvolvimento da pessoa, ou vamos também utilizá-lo para interferir no processo de remuneração. Você precisa ficar claro. Algumas organizações desvinculam esse tipo de coisa. Vou fazer a avaliação para efeito de desenvolvimento. A gente sabe que fazer só isso acaba perdendo o certo interesse das pessoas até em serem avaliadas. Mas é uma forma, e muitas organizações utilizam isso. Outras organizações utilizam apenas para remuneração. Faço lá a minha avaliação e promovo, não promovo, sei lá, mando embora. Não é o caso, mas essa é uma situação. A partir disso, a gente vai identificar qual é o público-alvo. Nós vamos fazer sistemas de avaliação, promover sistemas de avaliação, que vão focar no indivíduo ou num grupo. Ou avaliações grupais. Ou seja, eu não vou avaliar pessoa a pessoa, eu vou avaliar uma equipe, uma área pelos seus resultados e assim por diante. E, dependendo da situação também, a gente precisa verificar. Há necessidade de estabelecer alguns extratos na organização que mereceriam sistemas de avaliação diferenciados. Não dá para fazer uma coisa só para todo mundo. Há situações muito específicas, seja pela atividade, pelo nível de desenvolvimento de certos grupos e assim por diante. E, a partir daí, então, definir o modelo. Que eu chamo aqui de modelo direto, indireto ou modelo misto. E aí, então, gostaria de mostrar essas três situações aqui para vocês. Antes disso, dizer quais são essas situações. Então, a gente pode ter alguns focos da avaliação. Eu trouxe quatro aqui principais. Os demais, o que existir, podem ser enquadrados nesse tipo de coisa. O primeiro foco é, que está listado aqui, é o que a gente chama de aferição do potencial. É simplesmente pouco utilizado, ou quase nunca utilizado, na administração pública. Porque a gente está pensando em verificar que tipo de possibilidade de atuação aquele determinado indivíduo vai ter daqui a cinco anos, seis anos, ou coisas desse tipo. Nós vamos trabalhar, basicamente, na iniciativa privada, discutir ou trabalhar os programas de trainees. Aqueles rapazes, moças, que são admitidos lá, logo depois da sua graduação, e que vão ser preparados para ocupar posições gerenciais, e assim por diante. Então, esse tipo de situação pode ser utilizada, então, nesse tipo de coisa. A própria FIA participou de um trabalho, agora há pouco tempo, com a Sabesp, e a Sabesp procurou escolher lá um grupo de pessoas que deveriam ter uma atenção, vamos dizer assim, para se desenvolverem como gestores no futuro. E fez lá um trabalho com quase 500 funcionários, selecionados e tal, para identificar potencial de liderança e coisas desse tipo. Para depois, então, a partir dessa avaliação, identificar quem deveria participar de MBAs na FIA e coisas desse tipo. É uma empresa pública que realizou um trabalho desse tipo, mas é muito raro ver esse tipo de situação. Outra é a análise comportamental. Então, verificar os comportamentos esperados naquela organização, elencar esses comportamentos e passar, a partir daí, observar as situações de comportamento. Estou falando de comprometimento, de engajamento, de colaboração e coisas desse tipo. São comportamentos das pessoas. O terceiro aspecto é o desenvolvimento profissional. É verificar como é que a pessoa aplica estas situações, esses comportamentos e o seu conhecimento de trabalho. Então, observar o grau de desenvolvimento. Basicamente, essa palavrinha que está colocada aqui, a maturidade profissional do indivíduo. É como ele entrega o que é esperado pela organização em um determinado cargo. A gente sabe que as pessoas, o tempo não é uma coisa mandatória, nesse sentido, mas estar em uma organização há mais tempo faz com que a pessoa conheça o ambiente que ela está, a cultura, o clima daquela empresa, quem é quem, como é que se resolve as coisas aqui e tal, de tal forma que, realmente, depois de um certo tempo ali, se ele realmente se desenvolve, se ele adquire maturidade profissional, ele vai desempenhar, ele vai responder, vai entregar para a organização muito mais e muito melhor do que aquela pessoa que começou agora. É muito provável que isso aconteça. E, por último, a realização de metas e resultados. Aqui tem uma objetividade, entre aspas, um pouco maior. Não é totalmente objetivo porque alguém define a meta e qual é o nível que deve ser alcançado e tudo mais. Então, há uma certa subjetividade nesse sentido. Então, nesse sentido, a gente tem um sistema, um foco, que vai orientar o desenvolvimento, a realização dessas situações que foram previamente estabelecidas. Então, a gente pode escolher, vamos dizer assim, a partir do objetivo que a gente tem de desenvolvimento, de remuneração, ambos, o que nós vamos, que tipo de foco que a gente vai escolher ou quais os focos que a gente vai aplicar, que a gente deve aplicar. E aí, então, nós temos a aplicação desse tipo de coisa. Então, na aferição de potencial, nós vamos subsidiar movimentações, dar condições de decidir quem que eu vou promover para gerente, e assim por diante. Existem instrumentos formais, estabelecidos, para a medição de potencial. Normalmente, isso é realizado por consultoria e coisas desse tipo. Uma outra análise comportamental, nós vamos promover o autodesenvolvimento, estimular a adoção dos critérios críticos, dos comportamentos críticos para aquela organização. E, no desenvolvimento profissional, dizer quais são os objetivos, em termos de entrega, do dia a dia, que devem ser perseguidos para a construção do futuro desse profissional. E, a partir daí, a gente pode fazer avaliação pelo gestor imediato, avaliação por múltiplas fontes e por comitês, que tem me parecido uma forma bastante interessante de realização deste processo nas organizações públicas. E, por fim, a realização de metas e resultados para estabelecimento de metas, quer dizer, nortear a realização dessas metas, os objetivos a serem perseguidos, visando a construção, então, desse futuro para a organização. E, basicamente, estabelecer indicadores de desempenho, o Balance Scorecard, que tem sido difundido, inclusive, na administração pública, tem sido um instrumento muito poderoso para esse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem possibilidades de fazer a coisa, de adequar o ambiente, ou adequar, desculpe, o instrumento àquelas necessidades. Eu, desde que eu saí da Sabesp, eu participei, tenho trabalhado como consultor, na Praice, depois, sozinho, ou melhor, com a minha empresa, junto com a FIA e tudo mais. Eu não tenho uma experiência que eu possa dizer que eu fiz o mesmo tipo de resultado, ou de instrumento, em duas organizações. Sempre, dadas aquelas questões da missão, da organização, da sua cultura e tudo mais, a gente acaba tendo situações, por vezes, muito distintas, justamente para atender a essas realidades diferentes e exigências também diferentes, até o momento da própria organização. Muito bem. Então, aí a gente tem os modelos possíveis. Eu estava falando ali do modelo indireto, os dois primeiros lá, o análise de potencial e de comportamento, pensar assim, como pode o potencial dessa pessoa resultar em desempenho lá no futuro. Eu estou fazendo de uma forma indireta, eu não estou vendo o desempenho, eu estou vendo a possibilidade do desempenho, mas estou avaliando esse tipo de coisa. Da mesma forma, comportamento. Eu estabeleço alguns comportamentos, engajamento, cooperação, flexibilidade, e assim vai. E, a partir daí, então, eu vou inferir que estes comportamentos me gerem para a empresa um desempenho superior. Então, são formas indiretas. E eu posso também ter modelos com uma verificação direta. Ou seja, não importa se a pessoa se desenvolveu, se não desenvolveu, se tinha potencial, se não tinha potencial. Importa se ela está atingindo os resultados, a meta que foi atribuída a ela foi alcançada ou não. Isso é um modelo direto, que muitas organizações adotam. E eu posso também adotar um modelo misto, em que se faz essa verificação inicial, até para direcionar o comportamento das pessoas, o desenvolvimento das pessoas. E também avalia-se o resultado no final. Atinge ou não atinge as metas. Ou seja, desta forma, a gente procura montar um sistema de avaliação, um sistema de gestão do desempenho, que vai verificar vários aspectos, vai verificar as diversas nuances do desempenho, do desenvolvimento das pessoas em uma determinada organização. Muito bem. Isso pode ser feito também com sentidos de avaliação, que é a coisa complicada até de procurar fugir de modismo. O que a gente tem são sentidos aqui, o unidirecional, que é o gerente avaliando o subordinado, o unidirecional com o gerente avaliando o subordinado e o subordinado avaliando o gerente também, tendo uma mão dupla aí nesse sentido. E o multidirecional, que o pessoal chama de avaliação 360 graus. Eu prefiro chamar de multidirecional, porque nem sempre são 360 graus. Eu já vi consultoria vendendo sistema de avaliação 450 graus. Aí, não vai na vida. A gente começa... Opa, calma aí. Mas multidirecional pode ser até, sei lá quantos graus quiser, mas é melhor... Então, a pessoa avaliada e os seus pares, o seu gestor e, às vezes, os seus subordinados, se for o caso, podem entrar nisso, fazer essa verificação. Que é um sistema extremamente interessante, porque ele tira um pouco daquela situação da falta de confiança, vamos dizer assim, na capacidade de avaliação do gestor. Porém, a gente precisa estar muito preocupado com esse tipo de coisa para verificar o clima e a cultura da organização, se é uma cultura de colaboração, se é uma cultura de isenção na avaliação ou se é uma cultura de extrema competição. Existindo uma cultura de competição, esse sistema aqui é fadado a criar inimizades, a gerar problemas seríssimos nesse sentido. Então, precisa também... Ele não é panaceia, precisa ser considerado avaliado. E também não é para tudo, é para algumas situações que se colocam ali naqueles dois sistemas. Então, também, não há uma regra. A gente precisa considerar qual é a cultura da organização, o clima da organização, e, às vezes, até o clima daquela própria área, para poder implantar ou não esse tipo de sentido. Mas, em qualquer circunstância, em qualquer modelo, o papel do gestor, o papel da liderança é fundamental. Por isso que, qualquer sistema que seja implantado, há que existir um trabalho significativo sobre a postura dos gestores nesse sentido. Não dá para tirar o gestor da conversa. Ele é o responsável por esse tipo de situação. Dentro desse ciclo, ele tem o primeiro papel de planejar, estabelecer as expectativas, o que deve ser feito, como é que você deve, o que você deve melhorar durante esse período, o que deve ser realizado, e estabelecer um cronograma das coisas que devem ser feitas. Em segundo lugar, fazer, no segundo passo, um acompanhamento, periodicamente, a cada dois meses, três meses, ou, em situações específicas, discutir com as pessoas como é que esse plano está sendo realizado. E, por fim, ao final do ciclo, fazer o que a gente chama de avaliação mesmo. O que foi realizado frente àquilo que foi estabelecido, aquilo que foi acordado ou pactuado lá no início. E aí, então, se fecha o ciclo e se começa o ciclo para a próxima situação. Nas minhas andanças, a única situação em que eu vi que existia um sistema em que excluía totalmente o chefe, o gerente desse processo, foi em uma empresa privada, na Philips Lighting, eu até posso falar porque estava aberto, em que o gerente não avaliava. A pessoa fazia uma autoavaliação e discutia com um profissional de RH, lá da organização, que era preparado para esse tipo de situação, as situações em que ele percebia que ele não ia bem, que ele deveria melhorar e assim por diante. E fechava com essa pessoa do RH essa parte aqui do que ela deveria melhorar. Era focado exclusivamente em desempenho, desculpe, em desenvolvimento. E, a partir daí, então, os dois montavam um programa e apresentavam para o gerente e discutiam com o gerente esse programa de melhoria. Então, é uma situação completamente diferente, preparada para níveis técnicos de maior experiência, os técnicos seniores e gerentes iniciantes. Uma única experiência que eu conheci em que não tinha o chefe na jogada nesse processo. Então, o papel da liderança é fundamental nesse sentido. E aí entra questões como a própria direção da organização, incentivando isso e promovendo esse tipo de situação, sendo um patrocinador do processo. Não adianta. A gente, se a alta administração não está envolvida com o processo, realmente a coisa fica difícil. Há que existir tanto envolvimento da alta administração, patrocinando isso e realmente mostrando o que é importante e, ao mesmo tempo, o corpo funcional também fazendo a sua pressão nesse sentido, exigindo, solicitando e participando efetivamente do processo. Muito bem. é importante colocar o seguinte, o desempenho não é uma coisa só do indivíduo. Há uma multiplicidade de variáveis que influenciam o desempenho. O desempenho, a característica do indivíduo, é a última situação. A empresa acaba levando pessoas a serem mais efetivas ou não. É muito comum também no setor público a gente observar certas organizações, certas áreas em que não há uma pressão, não há um incentivo à melhoria, à efetividade, assim por diante. As pessoas se acomodam e está tudo bem, fica daquele mesmo jeito. 20 anos, 30 anos se passam e a pessoa continua fazendo o mesmo tipo de trabalho, da mesma forma, sem nenhum. É muito comum, infelizmente. Mas é a própria organização que não fez a coisa acontecer, fez a coisa ser modificada. Então, a característica da organização, temos a sua cultura, uma cultura de fazer com que as pessoas realmente busquem melhorias, que as pessoas queiram fazer sempre algo diferenciado, é algo extremamente importante. As políticas e práticas de administração e de desenvolvimento de pessoas são políticas que levam as pessoas a buscar mais ou menos o seu desenvolvimento profissional e o seu desempenho. Se eu faço, se eu estabeleço uma política em que todas as promoções são feitas simplesmente por adquirir lá uma certa quantidade de horas de curso, a pessoa faz as horas de curso, é promovida e está resolvido. Para que eu vou fazer mais do que isso? E por aí vai. A própria imagem da organização que os seus clientes, o mercado, a comunidade, vê aquela organização ou exige daquela organização um maior resultado, faz com que também as pessoas se movimentem. Do lado ali das tarefas, a disponibilidade de recursos que essa organização coloca ou não coloca, a qualidade desses recursos, a própria infraestrutura à disposição das pessoas para realizar ou não um trabalho, interferem no desempenho da pessoa. E, por fim, há uma série de situações específicas do próprio indivíduo. Os conhecimentos, a formação que ele teve, formação profissional, formação acadêmica, a história dele, quais empresas que ele participou e como é que ele foi formado nesse sentido, a própria idade, escolaridade. Não é uma coisa aqui do sexo que tem gente que discute, porque o homem é mais efetivo que o mulher, a mulher é mais efetiva que o homem, mas tem lá determinadas situações que interferem. E as próprias motivações e a personalidade. Ou seja, são características da pessoa aliadas ao ambiente em que ela trabalha e a própria condição organizacional, a situação da organização que leva a um desempenho. Portanto, quer dizer, o desempenho é uma função aqui, que depende da capacidade da pessoa, o esforço que ela coloca para realizar alguma coisa ou que é solicitada a realizar alguma coisa, e, no fim, também o ambiente, as oportunidades para fazer aquele tipo de coisa acontecer. eu tenho depois alguns exemplos, mas, antes dos exemplos, eu queria só colocar mais um slide que fala aqui da percepção de justiça. É uma extraída aqui de dois autores, do Rego e do Souto, mas que eu acho que são fundamentais para alguma coisa nesse sentido dos sistemas de avaliação, e não só sistemas de avaliação, darem certo. Primeiro, o que ele chama de justiça distributiva. O sistema de avaliação, o sistema de recompensas, leva as pessoas a perceberem que, realmente, os salários que são praticados, a remuneração que é praticada, a concessão de benefícios que existe e tal, é justa na organização, dependendo das atribuições das pessoas, dependendo do seu desempenho, dependendo das suas características e tudo mais. Esse sentimento de justiça é extremamente importante no que se refere à distribuição dos recursos, distribuição de justiça, vamos dizer assim. Segundo, é procedimental. Ou seja, o processo de avaliação é um processo que é considerado adequado para alcançar os objetivos. Eu sou avaliado de uma forma que é coerente com as minhas atividades, com a realidade desta organização, ou simplesmente tem um formulário que a pessoa vai fazer um monte de xizinhos, e eu nem sei direito, é que não tem nada a ver com a minha área. Há uma discussão muito forte em relação a esse tipo de coisa com a remuneração variável. Muitas vezes a pessoa é remunerada ou não é remunerada por indicadores que ela não participa. Ela não tem nenhuma influência em obter aquele resultado. E ela fala, mas eu não recebi, mas eu também não tinha como melhorar isso ou ajudar a fazer isso. E, às vezes, outras que, ao contrário, ela recebe excelentes bônus sem ter participação nenhuma naquilo. Muito bem. E, por último, aqui, internacional. Quer dizer, aí volta novamente o papel do chefe. Esse é outro aspecto importantíssimo. Quer dizer, o tipo de tratamento que o gestor ou a própria empresa, na sua relação com as pessoas, coloca nesse processo. a pessoa que não teve um bom desempenho precisa receber um feedback para melhorar. Mas esse feedback tem que ser respeitoso, tem que ser digno, de forma que aquela conversa, aquele momento, seja um momento de virada, seja um momento de fazer com que aquele indivíduo possa buscar um novo patamar de realização, e não simplesmente se sentir menosprezado e assim por diante. Quer dizer, existindo isso, às vezes, é muito mais fácil dizer para a pessoa que ela não está bem e que ela precisa melhorar, e a pessoa realmente aceitar aquele tipo de situação. é muito mais fácil. as informações, a justificativa sobre a decisão que foi tomada, muitas vezes, pode não agradar em determinado momento, mas se ela é coerente com todo o processo que foi realizado, aí nós temos esse sentimento de justiça, ou podemos alcançar esse sentimento de justiça. Muito bem, eu queria mostrar três exemplos aqui desse mix que a gente realizou, que a gente propôs em organizações de três níveis de governo, no nível municipal aqui de São Paulo, no nível estadual e no nível federal. Vocês vão ver aqui que eu não vou falar as empresas nem as organizações, que fizeram por uma questão de sigilo, não fui autorizado a fazer isso, mas eu acho que como foi montado e algumas situações podem ser verificadas. Então, uma organização aqui do Estado de São Paulo estabeleceu, então, para o seu sistema de recompensas, até a definição da remuneração, três aspectos fundamentais aqui. A capacitação, que tinha lá 30% do peso, o desenvolvimento, 30% do peso e o comprometimento. Quer dizer, também tem outra coisa, cada organização tem uma forma de se expressar. usar comprometimento, engajamento, depende de cada empresa, a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Então, no comprometimento, para eles se comprometer era assumir atribuições adicionais ou de maior responsabilidade em relação ao seu cargo de origem. Quer dizer, aceitar essa situação, ao que parece, inclusive, isso era difícil, as pessoas não queriam assumir novas responsabilidades, o nível de gestão, Então, aquilo era uma forma até de se colocar. E também uma situação de inovação. Quer dizer, tem um prêmio Mário Covas, que premia propostas de inovação, situações estabelecidas pelas pessoas. Então, o próprio prêmio Mário Covas era utilizado para colocar esse tipo de diferenciação. E se estabeleceu lá, porque era uma necessidade, uma pontuação negativa, dependia da assiduidade, independentemente da situação, mesmo justificada, tudo mais. Então, ele ia perder no ponto se fosse, tivesse problemas de assiduidade. Ou seja, ele não ficava num aspecto só, eram vários aspectos, aquele mix, a cesta, como eu coloquei inicialmente. Aqui, as diversas situações e a composição de como essas coisas aconteciam. A capacitação, formação acima da requerida para o cargo, aquisição de competências técnicas pelos programas e assim vai. Atuação como gestor, atuação como assessor assistente e responsabilidade por um projeto ou por um contrato estabelecido. Na inovação e no empenho, a produção que o indivíduo poderia ter segundo determinadas medidas. Numa outra organização, aqui ainda vinha uma análise do nível de complexidade da atuação. Esse é um aspecto que a gente tem desenvolvido bastante lá, na FIA, no sentido de estabelecer níveis de complexidade da atuação. É aquilo que eu estava falando da pessoa que o tempo é alguma coisa, não é determinante, mas é importante. A pessoa que já tem uma experiência profissional, um desenvolvimento profissional, pode, numa mesma atividade, num mesmo cargo, ter atuações completamente distintas. E aqui tem um nível 1, por exemplo, que é o primeiro nível da pessoa numa atividade, em que ele faz lá atividades de rotina, atua como apoio e sempre solicita supervisão de alguma pessoa, até um nível mais elevado, ou um nível mais elevado naquela atividade, em que ele traz conhecimentos para a organização, ele é uma referência no assunto internamente e externamente à sua atividade, ele representa a organização na sua atividade, na sua especialidade em conselhos, em grupos de discussão e assim por diante. Então, a avaliação da atuação dele frente a essas situações colocadas também merece lá uma certa pontuação. Vocês veem que são aspectos que podem ser considerados subjetivos, podem ser considerados subjetivos, porém, eles têm uma carga de objetividade. A grande vantagem de sistemas desse tipo é que a gente procura estabelecer lá algumas evidências de atuação que podem levar à caracterização do tipo, do nível de entrega daquela pessoa. Esta é uma típica situação que poderia ser utilizada naquela avaliação multidirecional, dependendo, obviamente, da cultura, do clima daquela empresa ou daquela organização. Uma outra organização em que se colocou lá quatro formas de avaliação. Então, a avaliação dos resultados, aí sim tinha metas, esse tipo de coisa. A avaliação do desenvolvimento da pessoa, então, tinha uma série de situações de comprometimento dele, de responsabilidade assumida dentro da área. Depois, atualização, então, uma série de cursos que ele vinha fazendo, isso tudo ia tendo lá uma pontuação e prova objetiva. E aqui, a prova objetiva não era uma situação de, desculpe, de tipo, concurso público, conhecimentos gerais, tal. Não era conhecimento dos procedimentos da empresa e da própria empresa. Então, tinha lá uma série de questões feitas sobre a empresa, sobre os problemas da empresa, tal, que a pessoa devia estudar e tudo preparado inicialmente, tal. O objetivo era fazer com que as pessoas se envolvessem mais com a organização e os seus programas. Tinha aqui, lá, então, novamente as competências, as variáveis solução de problema, autonomia, liderança técnica e aplicação do conhecimento. E tudo isso aí com evidências em cada um dos níveis de complexidade. Ah, e também uma outra situação importante nessa organização, verificar a questão da assiduidade, pontualidade, relacionamento com o gestor, relacionamento com os colegas. todos os níveis eram avaliados com essa régua aqui. E nos indicadores, recuperação de créditos, redução de inadimplência, ampliação dos atendidos e assim vai. E uma série de outros desdobramentos baseados no BSC que tinha sido implantado na empresa. Por último, aqui, uma outra empresa do setor federal, na esfera federal, em que tinha lá toda uma ligação num tripé de gestão do desempenho, gestão de carreira e gestão do desenvolvimento. Que, a partir, principalmente, então, do desempenho e da carreira, da avaliação do desenvolvimento da pessoa, se tinha lá uma avaliação de senioridade que gerava promoções. E a avaliação do desempenho, também levando à promoção e levando à remuneração variável. também com uma amplitude bastante grande de situações a serem verificadas. Muito bem. Aqui, depois, tem as bibliografias utilizadas para estas situações.